Leonardo Araújo, convenção do PMDB nesta terça, a expectativa? A expectativa é que é uma convenção que será realizada em Brasília, sem muitas chances de mudança no quadro atual da direção nacional do PMDB. A situação é uma convenção jovem, não é uma convenção nacional em si realizada, mas simplesmente um momento de discussão da situação real do partido, da situação do país. Tem clima para o Eduardo Cunha participar? Acredito que ele esteja presente, pelo menos na abertura ele deve se fazer presente lá no evento. A tendência do PMDB na convenção é em 2018 ficar mesmo longe do PT? Há uma tendência de um distanciamento, porque na realidade o que ocorre no nosso país é que foi feita uma coligação que dura até a diplomação. Após a diplomação não existe mais esse vínculo eleitoral. Então na realidade o PMDB posiciona-se pelo país e não pelo PT. E qual é a postura nacional do PMDB com o Michel Temer sendo visto da Dilma? A postura nacional é que provavelmente o PMDB passe a ter na próxima eleição candidatura própria à presidência da República. E tem nome? Existem nomes, sim, disputando, inclusive o do senador Eunice Oliveira. E a sucessão dos estados? A sucessão dos estados estão caminhando no sentido de que o partido também consiga fazer o maior número de governadores possíveis em 2018. Obrigado. Obrigado. Obrigado.